E aí ficou melhor eu tô como genésio não te explique porque porque eu tava no tava no flow por onde a gente passa é show fechou no flow olha onde a gente chegou E aí eu tava no tava tendo uma ação lá do MIBR e era o Lucas contando a história do genésio pro Cogu aí alguém na live perguntou você sabe se o genésio é vivo daí eu entrei no TS dos caras que eu sei a imitar um senhor com o nick de genésio os caras falaram mano quem é esse cara que esse cara tá falando é o genésio filho eu tô vivo que era o amigo do vô do Luquinha do Lucas 1 tá ligado aí eu falei Sabe o que eu descobri eu não sei se não sei se foi uma atualização ou se eu tava com sono mas o spray correndo me parece que tá pior então fly o spray desculpa velho eu acabei de jogar um trem enquanto o time só patineta não é uma pergunta não 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 patinete normal de vir brá o o dedão correria é então eu tô então eu que não sei fazer então fly o patinete controlável é com o shift que a galera tá conseguindo controlar o dedão correria ainda funciona mas mano é aleatório rng parecia um rgg ele pareceu um rgg ainda tipo dentro de um círculo controlável ok tá ligado tipo mano foi meio pra lá mas tá aqui tá ligado aí ontem mano eu saí correndo no mercado sem brincadeira a bala foi no teto você matou o cara não 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 matei não ah tá eu comecei a pensar no mercado de verdade assim correndo e a bala matando eu falei ué jogando uma sete belo no teto e aí e aí eu falei não acho que eu larguei tá ligado que eu tava lagado porque eu não paguei a net caralho fly sério velho é não descobri depois que eu tava largado liguei para saber entendeu o o a madeira madeira é isso agora tá baixado que nem um bote velho tem um real é o 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